Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, começa agora. Mulher é encontrada morta em mata do conjunto Rio Xingu na Compensa e três homens são executados no Morro da Liberdade, Zona Sul. Vamos ao nosso resumo de notícias. Três homens foram executados na noite desta quarta-feira no Morro da Liberdade, Zona Sul. De acordo com a polícia, as vítimas estavam no beco quando três outros homens armados com escopetas chegaram. Duas das vítimas, Igor, Renato e Caio, estavam juntas e a última, Diego Viana dos Santos, que era segurança, foi morto porque cortava caminho pelo beco e presenciou a execução. Ainda segundo a polícia, o crime está ligado à disputa pelo tráfico de drogas na região. E na tarde desta quarta-feira, o corpo de uma mulher foi encontrado em um matagal, próximo ao conjunto Rio Xingu na Compensa, Zona Oeste. A vítima aparentava ter entre 20 a 30 anos e estava com os pés, mãos e pescoço amarrados. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E ainda na noite desta quarta-feira, próximo ao local onde o corpo da mulher foi encontrado no conjunto Rio Xingu, Muramed Matias Moussa, de 36 anos, foi executado. O corpo dele foi encontrado por moradores que ouviram os disparos. A vítima foi morta com cinco tiros na cabeça dentro de um carro. De acordo com a polícia, Muramed Moussa tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. O caso também deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Durante o retorno do feriado prolongado, um acidente foi registrado na estrada de Autazes. Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Esse vídeo foi feito minutos depois do acidente. Foi na estrada de Autazes, a rodovia estadual 254, próximo ao quilômetro 7. Segundo o corpo de bombeiros, o carro seguia para Autazes, com sete pessoas dentro. Entre elas, três crianças. Um homem e duas mulheres morreram na hora. Já as crianças e um adulto foram trazidos com ferimentos para um hospital da capital. Osana Bragança de Andrade, de 34 anos, dirigiu o veículo, segundo a polícia. Ela era esposa de Manoel Iris Teles de Andrade, de 59 anos, gerente de uma agência bancária de Autazes. A motorista teria perdido o controle da direção e o carro capotou. Só parou dentro da mata. O que nós temos informações é que ele veio no feriadão do carnaval. A família da esposa dele é de Manacapuru, então eles vieram para esses dias. Estava retornando para o trabalho. E infelizmente aconteceu o acidente automobilístico na estrada de Autazes e ele veio a obra. A gente está aguardando maiores informações, deve estar chegando agora às 14 horas no Aeroclube, para que a gente possa dar uma sequência de atendimento e ajudar no que for possível, dando o conforto para a família. A movimentação nas principais saídas da cidade foi grande. 75 mil pessoas deixaram Manaus em cinco dias, segundo a polícia militar. Muita gente voltou ontem mesmo, outros hoje bem cedo, para evitar trânsito, acidente ou porque tinham que trabalhar a partir do meio-dia. Com a fiscalização intensa, pelo menos 100 multas foram aplicadas. As infrações mais comuns foram a falta de uso do cinto de segurança e da documentação dos motoristas e dos veículos. Em uma das vítimas, uma menina de um ano e meio recebeu alta na tarde de ontem. As outras duas crianças, uma menina de seis e um menino de oito, foram transferidos para o Hospital Santa Júlia, na Zona Centro-Sul. O estado de saúde deles é estável. O centro de triagem de animais silvestres da prefeitura continua fechado para a reforma. Agora só o Ibama tem recebido animais que precisam de cuidados e isso preocupa os veterinários. Desde o fim do ano passado, o centro de triagem de animais silvestres da prefeitura está fechado. Ele foi alvo de criminosos que entraram, arrombaram salas e levaram 30 animais. Desde então, o CETAS deixou de receber animais resgatados. Com os furtos dos animais e a danificação dos ambientes, nós resolvemos com uma medida preventiva não suspender o serviço de recebimento dessa fauna, encaminhar para os parceiros que podem receber e até o momento que a gente consiga fazer a revitalização do espaço. Estamos buscando recurso financeiro interno para poder fazer a melhoria do ambiente e para logo, o quanto antes, isso vai ser resolvido. Com os CETAS da prefeitura fechado e o governo do estado sem estrutura para esse tipo de serviço, resta apenas o do Ibama. Aqui eles recebem animais resgatados, apreendidos ou entregues de forma espontânea. A preocupação é com a capacidade, que não é tão grande para atender todo o estado. Os animais que estão chegando estão recebendo o atendimento necessário. Hoje nós contamos, além dos técnicos aqui da superintendência, com a colaboração de técnicos de outras instituições e também de autônomos. Aves, macacos recebem tratamento. São acompanhados por especialistas, mas faltam médicos veterinários. Eles só decidem depois se os animais voltam ou não para a natureza. Geralmente leva tempo. Essas aves vão ser soltas na área de Balbina, semana que vem. E além disso, eles tentam enviar alguns animais para criadouros em outros locais do país. Para a analista ambiental do Ibama, responsável pelos CETAS, o ideal seria se houvesse uma parceria entre os órgãos. Estamos, na verdade, fazendo um diagnóstico atual da situação, visando a elaboração de um acordo de cooperação para mitigar as deficiências que são comuns a todas essas instituições. O Ibama tem hoje cerca de 80 animais em tratamento. Ainda não há previsão para a reabertura dos CETAS da Prefeitura. A Receita Federal começa hoje a receber a declaração do Imposto de Renda. Uma das mudanças é que, este ano, os contribuintes devem colocar o número do CPF dos dependentes acima de 12 anos. Juntar toda a documentação necessária é o primeiro passo para fazer a declaração do Imposto de Renda. Aí é só entrar no site da Receita Federal, preencher todos os dados. Mas atenção, os rendimentos devem ser informados corretamente, até os centavos. Pegar todos os seus informes de rendimento do banco, da empresa onde trabalha e, na hora do preenchimento, ter o cuidado de observar realmente os valores que estão lá declarados. E quem quiser a ajuda de um contador deve ficar atento. O melhor é contratar um profissional certificado. Para isso, basta entrar no site do Conselho Regional de Contabilidade e conferir a lista dos profissionais. Todas as pessoas que receberam rendimentos acima de R$ 28.559 ao ano devem declarar o Imposto de Renda. Ou quem recebeu bens acima de R$ 300 mil ao ano, quem vendeu imóvel em 2016, quem aplicou dinheiro na Bolsa de Valores e também quem recebeu rendimento isento acima de R$ 40 mil, como um prêmio de loteria, por exemplo. Quem não fizer a declaração do Imposto de Renda está sujeito ao pagamento de multa, que varia entre R$ 165 até 20% do valor do imposto devido. Sem contar que fica sem crédito na praça e também não pode fazer movimentações financeiras. Isso porque o CPF fica irregular. No Amazonas, dos 350 mil declarantes, pelo menos 50 mil caíram na malha fina. Os principais motivos são omissão de rendimentos e omissão de despesas médicas. Entre as novidades para este ano, os pais deverão colocar o número do CPF dos dependentes com idade a partir de 12 anos. As crianças, a partir de 12 anos, para serem formadas na declaração, têm que ter CPF. Então, aos pais, aqueles que as crianças não possuem ainda, retire o CPF da criança. Pode ser tirado pelo site da Receita ou indo num conveniado, Banco do Brasil, Correios. Para evitar problemas, o Paulo juntou os documentos antes mesmo do prazo da declaração, que começa no dia 2 de março e termina 28 de abril. E eu nunca tive problema com malha fina, de pagar multa, coisas do tipo, justamente por fazer com antecedência. E ontem foi lançada a campanha da fraternidade. Cerca de 700 fiéis participaram da celebração. A campanha já existe há 53 anos. Em 2017, o tema é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A ideia é despertar a consciência da sociedade quando o assunto é meio ambiente. Quanto mais áreas dessas, como o Parque do Mindu, outras áreas verdes da cidade, a comunidade entender a importância de manter e preservar a fauna, os rios, as pessoas, todo mundo só tem a ganhar. A Amazônia é rica em flora e fauna. Segundo o governo federal, a nossa região é a maior reserva de biodiversidade do mundo e tem o maior bioma do Brasil. Ocupa mais de 49% do território nacional. E o objetivo da campanha da fraternidade é justamente falar sobre a preservação dessa área que ainda existe na região norte. Ocupa mais da fraternidade toca um tema muito relevante, muito importante. E no tempo da quaresma é uma oportunidade para a gente aprofundar essa temática ecológica. Os católicos fizeram uma caminhada pela natureza do parque. Mas claro que além dessa conscientização, a celebração nesta quarta-feira de cinzas representa também o início da quaresma para os fiéis, período em que a igreja já se prepara para a Páscoa. São 40 dias antes da Páscoa, basicamente é jejum, oração e caridade. E para Maria, a quaresma é o momento de se aproximar ainda mais de Jesus Cristo. São 40 dias de muita oração, penitência, é momento de desprendermos daquilo que nos prende e nos afasta da graça de Deus. É, e nessa quarta-feira foi o início da quaresma, período de preparação dos católicos para a Páscoa. Na Catedral de Manaus, a tradicional Missa de Cinzas reuniu centenas de fiéis. A Catedral Metropolitana de Manaus ficou lotada. A missa foi presidida pelo arcebispo Dom Sérgio Castriani. Este é um dos momentos mais importantes da celebração. As cinzas provém da queima dos ramos abençoados do Domingo de Ramos do ano passado. Elas foram misturadas à água benta e agora estão sendo usadas para abençoar os fiéis católicos. A quarta de cinzas representa o início da quaresma, que se encerra na Sexta-feira Santa, antes do Domingo de Páscoa. Nesse período quaresmal, procurar vivenciar o amor, a caridade, o perdão, tudo que a Igreja nos ensina. Um tempo de recolhimento, de nos prepararmos para o grande momento que é a ressurreição, a Páscoa do Senhor, vida nova, transformada. Para os fiéis, nunca é demais também agradecer. Já recebi muitas graças, então só tenho a agradecer. A quaresma é o momento de se aproximar de Deus, fazer promessas e dividir o pão de cada dia com o próximo. Esse também é um período de reflexão sobre a fragilidade da vida humana na Terra. Para que nós ficamos mais puros na vida e também com o nosso planeta, que nós precisamos mais amar o planeta e ter mais caridade com o próximo. Para a Igreja Católica, é tempo de relembrar passagens bíblicas, como Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. São 10 horas e 10 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho